Ana Célia Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Volta das Virgens Na mesma rua onde eu moro Existe alguém que eu quero ver E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Ana Célia 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 Ana Célia, meu bem, Ana Célia, meu bem. A minha boca, não entra água nem refrigerante, porque eu gosto de álcool. A minha boca, adoro o mel da sua boca, que lubrifica os meus lábios. O meu corpo, só quer o calor do seu corpo, que é curtinho demais. Mas a minha boca, só quer colar na sua boca, que é gostosa demais. Mas, é, eu te amo, te amo, 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 eu te amo demais. Mas eu te amo, te amo, 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 eu te amo demais. Te amo demais, te amo demais. Eu no balanço com o balde das vidas, quero ver vocês dançando, dançando muito. Mas eu gosto desse seu jeito, meio porra, louca, que me leva um prazer. E me balança, pé, te balança, minha cama, é te enlouquecer. Mas eu te amo, te amo, 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 eu te amo demais. Mas eu amo, 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 eu te amo demais. Mas eu gosto desse seu jeito, meio porra, que me leva um prazer. Eu gosto de tomar um barato com você, sentar naquela praça, andar de mãos dadas na rua. É te enlouquecer, minha delícia, você é demais. Eu não vou chorar, ficar aqui no bar, vou esperar você chegar, e nem a conta eu vou pagar. Será que você sonhou comigo esta noite? Estou te esperando pra dividir a mesma caneca de chope. Eu sofro calado para não acordar, pela adormecida, aonde você está. Eu hoje acordei com um pensamento distante, perdido no mundo, sem saber o que fazer. Eu vou entrar na farmácia do amor, quem sabe eu encontro o remédio pra essa dor. Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar, vou esperar você chegar, e nem a conta eu vou pagar. Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar, vou esperar você chegar, e nem a conta eu vou pagar. Eu hoje acordei com um pensamento distante, perdido no mundo, sem saber o que fazer. Eu vou entrar na farmácia do amor, quem sabe eu encontro o remédio pra essa dor. Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar, vou esperar você chegar, e nem a conta eu vou pagar. Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar, vou esperar você chegar, e nem a conta eu vou pagar. Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar. Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar, vou ficar aqui no bar. Eu não vou chorar, vou ficar aqui no bar. E nem a conta eu vou pagar. Curtiu até a madrugada Com o domingo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Com a ressaca de suíte espalhada E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo me prometeu Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado Visto da calcinha A sua cara de ontem me desanima E venha ser minha lindinha Te quero mudar cheirosinha Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E venha ser minha lindinha Te quero toda cheirosinha Dança agarradinha com a sua lindinha Se não tem procura, meu Só no vale dançar sozinho Curtiu até a madrugada Tô dormindo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Uma ressaca de seu desfaiado E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo Nesse triângulo me prometeu Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E venha ser minha lindinha Te quero mudar cheirosinha Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima E venha ser minha lindinha Te quero mudar cheirosinha Te quero mudar cheirosinha Uma paixão Dois corações Que batem forte Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Um encontro Inesperado Na mesa de um bar Foram apenas alguns segundos Por você Eu me apaixonar Olho sua foto Penso em ti Tenho que te dar uma boa noite Antes de você dormir Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual na TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual na TV Um final feliz Uma paixão Dois corações Que batem forte Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Um encontro Inesperado Na mesa de um bar Foram apenas Alguns segundos Por você Eu me apaixonar Olho sua foto Penso em ti Tenho que te dar uma boa noite Antes de você dormir Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual na TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance é igual na TV Um final feliz Um final feliz É no balanço Um valde e dez beijos Na vida Na vida há encontros e desencontros Coincidências humanas Pessoas bipolares e unipolares Entre elas Entre elas a eu e você Eu te amo demais 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 Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta Pra perdermos tempo Com quem não nos dava Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você Na cama com o outro Aí já é demais Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme, bebê Quando você dorme, bebê Com a outra Eu vou buscar outra melhor que você Na vida Há encontros e desencontros Coincidências humanas Pessoas bipolares e unipolares Entre elas a eu e você Eu te amo Demais 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 Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta Pra perdermos tempo Com quem não nos dava Eu queria ter você Aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você Na cama com o outro Aí já é demais Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme, bebê Uma cura pra mim mesmo, amor Que não vai mais amar ninguém Dizem que não lhe conheço Mas lhe conheço muito bem Escuto na batida do meu coração Será que esse amor é mais uma ilusão Da minha vida? Escute bem A partir de hoje eu vou te falar Se eu for embora não vou mais voltar Não quero mais sofrer por ilusão Em seu pensamento sei que vou ficar Mas não adianta tentar se lamentar Se eu te fiz doer seu coração Se eu te fiz sofrer a mão Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Se eu te fiz sofrer, amor Eu não vou me desculpar Eu não vou me desculpar Já é tudinho meu Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Jura pra mim Que eu juro pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que eu juro pra mim Que eu juro pra mim Que eu juro pra mim Bela, você é tão doce como uma maçã Seus lábios lindos te arrumando, bela flor da manhã Bela, os seus cabelos me fazem pirar Fico feliz ao te encontrar, eu não aguento esperar Bela, como pode ser tanto assim? O que eu mais quero é ter você aqui, meu amor, perto de mim Bela, o caminho vou percorrer Atravesso o deserto só pra te ver, eu não quero te perder Oh, bela Um pobre sonhador, eu sou assim E não consigo ser feliz A qualquer momento eu posso estar Com minha bela, o meu lugar Bela Será que você lembra de mim? Dos nossos amassos no jardim Você estava tão feliz Ela Quando estiver com você Não quero ver o dia amanhecer Porque será só prazer Bela Quando essa música tocar Você vai estar em algum lugar O seu coração não vai aguentar Bela Oh, bela Oh, bela Oh, bela Falar de amor é bom demais E amar é melhor ainda Simbora que vamos É volta das vidas, galera Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Foi ingênuo demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Agora Não quero te ver mais Por favor Me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Um dia eu sonhei Eu sonhei Que poderia viver O verdadeiro amor O verdadeiro amor Eu também Eu também Eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Me fez de palhaço Isso doeu Não quero mais sofrer Vai embora Vai embora Você Eu também Eu também Eu também Você me deixei Eu também Eu tenho um Tô batom vermelho pra me atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Travessou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com corações, beijinhos, desenhos de um casal Que lindo Você conhece todas as canções Frases prontas, vou lhe convencer Milagre mais seus olhos quando a música tocou Isso é amor Amor, amor Só pode ser amor Amor, amor Você é meu amor Amor, amor Quero fazer amor Amor, amor Viva o nosso amor Você botou batom vermelho pra me atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Travessou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com corações, beijinhos, desenhos de um casal Que lindo Você conhece todas as canções Frases prontas, vou lhe convencer Milagre mais seus olhos quando a música tocou Eu, isso é amor Isso é amor Amor, amor Amor, amor Só pode ser amor Amor, amor Amor, amor Você é meu amor Amor, amor Amor, amor Viva o nosso amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Com a linda canção Ela é uma pessoa especial Pra você Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Quero saber Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei Eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Podestado por viver Música A gente se amar 해� Pra gente se amar Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão veio pra ficar Estou louco pra te ver, estou louco pra estar com você Quero te abraçar e te beijar, expressar todo o meu amor Amor, amor Não aguento mais esperar Volte logo, por favor Te encontro no mesmo lugar No nosso ninho de amor Joia rara, cruzada Todo mundo quer você Todo mundo quer estar com você Você foi arquitetada por Deus Só o maior arquiteto do mundo para projetar você Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão veio pra ficar Pense em você todos os dias Sonho com você todas as noites 24 horas da minha vida Só você Quando eu olho a sua foto Não consigo entender Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você Você, 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 você Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você Você, 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 você Minha, maravilhosa, eu quero só você Você, 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 você Sua filha é um periguete O seu filho é um saciseiro Sua mulher lhe dá chifre E seu sugo é um pau d'água E aí? Meu camarada E aí? Meu camarada Não sou mais perfeito Mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas Já tem um bocado E nego E nego E nego Não é comigo não 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 Pai Não é comigo não Não é com seus problemas Sua filha é um periguete O seu filho é um saciseiro Sua mulher lhe dá chifre Sua mulher lhe dá chifre E seu sugo é um pau d'água E aí? Meu camarada E aí? Meu camarada Eu não sou mais perfeito Mas tenho meus pés de gado Cada um com seus pés de gado Já tem um bocado E nego E nego E nego É comigo não É comigo não É comigo não Me nego, me nego, me nego Não é comigo não, não é comigo não Não é comigo não, não é comigo não Tô estressado, tô chateado Chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa Eu dormi na cama, joga água fria Ainda diz que me ama Eu não quero tomar, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Tô estressado, tô chateado Chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa Eu dormi na cama, joga água fria Ainda diz que me ama Eu não tento mais O que vou fazer? Eu quero dormir Eu quero viver Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dominar vã, 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 vã Vou dominar vã, 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 vã Vou dominar vã, eu vou dominar vã Vou dominar vã, 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 vã A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Puxa-luto na boca, saltando fumaça Ficou com uma menina louca Segui lidando com seu cacetinho Ficando em cima da mulher do viso Entra na roda pra samba, vovô Vovô, vovô, vovô Entra na roda pra samba, vovô Vovô, vovô, vovô Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de velha com pau na mão É com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de velha com pau na mão É com pau na mão Samba de velha com pau na mão Um chagotu na boca Saltando fumaça Feito uma chamina louca Se equilibrando O seu cacetinho Tanto em cima da mulher do bisou Eita na roda pra samba Bovô, vovô, vovô, vovô Eita na roda pra samba Bovô, vovô, vovô, vovô Samba de velha com pau na mão É com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de velha com pau na mão Bovô, vovô, 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 vovô Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja Bateu, vovô, 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 vovô Dá ele comigo É um petiste para apimentar Dá ele comigo Sua relação vai esquentar Dá ele comigo Tome o gole E vamos se amar Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja Mas na hora Na cama não rola Você tem desejos E fantasias que ele acha um lugar Mas com o amante É um vulcão Pra florar Chame ela pra sair Pra algum lugar Pra conversar Bateu um papo Relaxar Estou aqui pra te ajudar Dá ele comigo Sua relação Vai esquentar Dá ele comigo Sua relação Vai esquentar Dá ele comigo Tome o gole E vamos se amar Tome o gole Tome o gole Tome o gole Tome o gole Estrela Cadente A sua beleza me faz sonhar Te dou meus encantos pra te amar A sua beleza me faz sonhar Te dou meus encantos pra te amar Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem Meu bem Lápis de pé Estrela Cadente Anjo do céu está junto a ti Me dá prazer Fico flutuando Pensando em você A sua beleza me faz sonhar Te dou meus encantos pra te amar A sua beleza me faz sonhar Te dou meus encantos pra te amar Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem querer, tô correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Liga pra mim pra gente dançar esse corral gostoso 7198769-5888 71987-5888 O meu peito anda meio saltitante, só pulsação Desejo viajar, um foguete direto para o espaço Só com você Gostoso é um quarto de hotel Altas horas invadindo a madrugada Um perno tão Mas você não está aqui Se encontra em outros braços Eu não quero desistir Não tenho medo do fracasso Não vivo de ilusão Encaro a realidade Tenta que a gente tem um amor De verdade A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo Pra tempo sem a cama Fugir de mais A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Eu conto cada segundo Pra tempo sem a cama Fugir de mais Fugir de mais E meu peito E meu peito anda meio soltitante Só com você Fugir de mais Fugir de mais E meu peito E meu peito Eu não quero desistir Fugir de mais Fugir de mais Eu conto cada segundo Eu conto cada segundo Eu conto cada segundo Pego de mais Puxa o fórum do seu carro Lê lá já, lê lá já, lê lá já, lá já Lê lá já, lê lá já, lá já Eu vou entrar na sua laia, avisa pra sua mulher Eu vou casar com a sua filha, tenho certeza que é tudo o que ela quer Eu vou entrar na sua laia, eu vou avisa pra sua mulher Eu vou casar com a sua filha, tenho certeza que é tudo o que ela quer A rosinha é tão linda, e tão bela como a flor É um encanto de menina, e é pra ela que vou dar o meu amor A rosinha é tão linda, e tão bela como a flor É um encanto de menina, e é pra ela que vou dar o meu amor A garota dos meus sonhos, pra vida inteira esperar Vou começar pelo namoro, e em seguida com ela vou casar Uma guia é... Lê lá já, lê lá já, lê lá já, lá já Lê lá já, lê lá já, lê lá já Lê lá já, lá já Lê lá já, lá já